Uma super dica aqui pra vocês, dessa vez é sobre um filtro de óleo dessa CBR 1000 MF Pessoal, qual que é a dica? Pra vocês que é mecânico ou que troca óleo mesmo, na casa só de troca de óleo A dica é colocar no mínimo 200ml aqui de óleo no filtro de óleo Pra a hora que funcionar a moto ela não funcionar, não trabalhar seca Geralmente o povo troca o filtro, ele só vem aqui com o filtro novo Geralmente a pessoa só vem com o filtro novo, não enche ele de óleo e ponha Só que daí até o motor girar e circular esse óleo pra passar por dentro do filtro A moto já roda um bom tempo sem óleo, sem tal, sem ter lubrificação Então a dica de hoje é, a hora que você for trocar o filtro Tanto faz dessa moto ou de uma cheia, de qualquer outra dessas motos que usa esse tipo de filtro Coloca ao menos aqui uns 200ml, 250ml de óleo no filtro Pra não trabalhar o motor seco, beleza? Compartilha aí, um abraço